Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem Quando eu estava pra nascer, de vez em quando eu o via Eu o via pra dizer, ai meu Deus, eu queria Que esse cabra fosse homem, cabra macho pra danar Ah, mamãe aqui escorreu, mamãe aqui escorreu Se um homem tem um H e como sou Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem Como sou Sobra Homem Pega Homem Quem eu sou é homem, quem eu sou é homem Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem Eu sou homem com H E com H sou muito homem Se você quer duvidar Olhe bem pelo meu nome Já tô quase namorando Namorando pra casar Ah, Maria diz que eu sou Maria diz que eu sou Sobre com H e como sou Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem Como sou Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina, eu sou é homem Menina, eu sou é homem Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Minina, eu sou é homem D